Olha, a pandemia mudou a lei que proibia doação de sobra de comida e lanches preparados para as populações carentes. Um projeto aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, autoriza a distribuição desses alimentos. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a nossa repórter Luísa Haguer. Ô Luísa, bom dia pra você. Quem é que pode doar? Uma boa notícia, né César? Além de evitar os desperdícios, também é uma forma de ajudar aqueles que tanto precisam. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha hoje em dia também. Então quem vai poder fazer essas doações? Bares, restaurantes, padarias, hospitais e supermercados, ou seja, todos aqueles estabelecimentos que vendam alimentos próprios para o consumo. Quem vai receber nesse primeiro momento? Pessoas carentes e também os mais vulneráveis, os moradores de rua, ONGs e entidades assistenciais governamentais também poderão dar todo o suporte, tanto para quem quer doar, quanto para quem vai receber. Claro que existem algumas regras, né? Esses alimentos devem seguir as regras da vigilância sanitária, estarem aptos para o consumo e também estarem no prazo de validade. Caso aconteça algum imprevisto, alguma intoxicação alimentar, essas empresas que fizerem as doações só serão punidas caso haja comprovação de que esses alimentos estavam estragados e foram entregues de forma intencional. Essa medida foi publicada no Diário Oficial nesta madrugada. Essa mudança chega em boa hora, nesse momento tão difícil da pandemia, né? A gente sabe que muitos brasileiros já perderam os empregos e hoje vivem em situação de vulnerabilidade em nosso país e, é claro, além de evitar os desperdícios. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.